Quanta gente oprimida tem aqui irmãos Mas hoje Jesus está entrando em ação Dá glória a Deus, igreja Está curado Dá glória a Deus, glória a Deus de Jesus que Deus abençoe Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem